Bom, no primeiro lugar, nós queremos saber sobre o management team de Kiko Asocedê. Kiko, exatamente, nós temos mais pouca informação, nós queremos saber exatamente sobre o Kiko Asocedê do ponto de vista aqui, de pessoas que estão responsáveis para aqui, para o preso, nós queremos saber sobre o Kiko para o Bairro Bés. Depois, nós podemos falar em comissão, se nós queremos reunir ainda, se nós queremos ter necessário com o sindicato. Se aí está um stop, depois da primeira reunião, que nós queremos, primeiro, realizar o Kiko, exatamente a passageira. Senhor Kiko, eu estou dizendo que nós queremos falar com o que pode ser possível, que os Kiko Asocedê do ponto de vista, que os Kiko Asocedê do ponto de vista, que os Kiko Asocedê do ponto de vista, que as pessoas que estão precisam de isso, que estão noituções de possível, Isso é uma situação preocupatória. Absolutamente. Eu soube que não saíram de badac e não há queda, mas se não for facilmente saíram do céu, eu imagino o quanto mais perigoso significa se não tem intenção de ruim ou qualquer outra malintenção. Preocupante, seguro que se alguma luna passar, me habita aqui, por certo, e me amira também o estado de edifício e, verdade, algo me esteve assim. Mas escuta também de trabalhador, de que não é mal contento, eu tenho tempo sem escutar nada de outra banda, e tem alguma compreensão de problema com o Erco, etc., algum detalhe, mas não está pedindo atenção. Está sempre muito difícil, muito facioso para trabalhador, agora não está sentindo que não está há atenção de doença de trabalho. E eu quero agradecer também, por motivos também, mas não está bom para nós, papia, seguro que o management team de Kia passou para mim que o dia comece e visita também, mostrar-me que tudo é bom e tudo é malo também de Kia. Pois não está querendo, não esconde nenhuma informação para nós. E assim não nos faz, também nos perguntam, o ministro, que nós expectam a contesta de dia também. Mas pronto, possível. Nós não quero, por isso, aqui, repetir. De um, a banda é trahadora na Kia, Mr. Warhol, atendi, me quero que seja estar na seu lugar, mas de outra banda, não me sei compreender também, que eu sei que não tem maneira, se eu me pide atenção, eu não sei, de quão leu, não é uma situação apônica, que é preso, não por, a sala, não é mais fácil, eu não sei, tem uma história, também, ronda, eu prefiro que não escute a história aqui, para atender tanto de management team e portar depois de estame de sindicato. Sra. Cruz, eu tenho que ter escutado este problema, ministro, que você tem um diretor do caso do management team. Certo. Eu vou ter um desenvolvimento muito bem positivo com o management team do diretor. Eu tenho que ter um passo do caso, que há dois anos, que já está bastante tempo, eu não posso ter um arco, eu não posso ter um raia. Quando eu estou com a ideia, que eu estou com a finalidade, eu tenho que ter uma responsabilidade, eu vou ter um pouco com ele, sei que é bom, eu vou ter um bar, eu vou ter uma outra hora. Ok. Sei, eu tenho que ter respostas de, um, escuta o management team, escuta outro, mas escuta o actor, de uma situação aqui, nós, por estar chegando a sacar uma conclusão, como se, em verdade, cambia, por estar cambia na radical, de um dia. Pero, na verdade, é um tempo que está andando, e eu quero que algo, o mestre, passa, para o nosso tour, para o safety, e o preso, e o trajador, e é uma comunidade completa, está importante, para o caminho, bem-e-denquia.